Oi, tudo bem? Aqui é o Ricardo Celi e você está na Collectors Room e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquisições que rolaram uma feira muito interessante, na verdade duas feiras praticamente que ocorreram aqui em Floripa nas últimas semanas e eu peguei alguns itens bem legais. Vamos lá! Começando com uma feira que teve aqui num quiosque aqui no centro um quiosque bem perto de casa, bem no centro de Floripa, perto da Praça 15 mas principalmente perto do TAC, que é o Teatro Álvaro de Carvalho um teatro histórico que tem aqui. Tem um quiosque no meio que eu não vou lembrar o nome agora mas ele é famoso porque ele tem uma iguaria sensacional que é um sanduíche com uma almôndega dentro e com queijo que é incrível. Aí teve essa feira, começou de manhã num sábado e foi até a tarde com bandas bem legais inclusive tocando eu fui com dois amigos lá, o Rafa do Batatinha Comics e o Adri, o Adriano Cripa lá da Elemental e a gente ficou lá bebendo uma cerveja e garimpando, né? Garimpando. Geralmente eu acabo não pegando muita coisa nessas feiras porque tem só LPs de modo geral mas essa tinha alguns dispositores com CDs, tá? Eu não vou lembrar de quem eu peguei agora mas eu vou mostrar os itens que eu peguei. Começando por um CD que eu tava atrás há muito tempo que é o seguinte eu gosto muito da fase que eu chamo de fase alquímica do Jorge Bem que é ali em meados dos anos 1970 principalmente de dois discos, o Tábua de Esmeralda que eu já falei muitas vezes aqui o Tábua de Esmeralda pra mim soa como se os Beatles fossem uma banda brasileira criada no Rio de Janeiro dos anos 70, sabe? Então é sensacional, eu amo aquele disco, é um dos álbuns da minha vida e o outro é o álbum seguinte ao Tábua de Esmeralda que eu não tinha ainda em CD e procurava há anos que é esse aqui o África Brasil que é dificinho de achar em CD hoje em dia em vinilo foi relançado pela pela Polisson mas em CD que é o que eu consumo tava difícil de encontrar mas nem encontrei não tá 100% a mídia tem uns arranhões uns arranhões superficiais mas que não comprometem nada e esse disco é fantástico cara, pra você ter ideia a música mais conhecida dele que é Taj Mahal que o Rod Stewart chupou lá em Don't You Ano na Sexy lá no Rock in Rio de 85 é a pior do CD, tá? porque ele tem músicas muito melhores inclusive é aqui que tem Um Babara Uma Um Ga Ga Ra Uma na verdade eu sempre confundo Um Babara Uma na verdade com B, né? Um Babara Uma que é a música que o Soulfly coveriza no primeiro álbum quando o Max sai do Sepultura eu acho a versão do George Bain muito melhor, tá? esse disco eu gosto muito dele porque ele tem um groove uma pegada samba rock muito massa além de Um Babara Uma ponta de lança africano tem Hermes Trimegisto escreveu que é demais Meus Filhos Meu Tesouro que é uma das músicas que eu mais gosto de todo o catálogo do George Bain eu gosto muito da letra dela os filhos falando o que vão ser quando crescer e tal mulher de milionário liberal como você muito legal tem Chica da Silva que é demais Chica da Chica da Chica da Chica da Silva a atmosférica e psicodélica a história de George a música título e tem Camisa 10 da Gávea que é uma homenagem ao Zico lendário Zico que lá em 76 estava no início de carreira muito bom a edição que é a banda a edição é simples só com as informações porém o conteúdo musical desse disco aqui é incrível é por álbuns como o África Brasil e o Tabo de Esmeralda que eu considero o George Bain o músico mais incrível que o Brasil já produziu em toda a sua história está aqui descasso na sequência uma surpresa porque é uma banda que eu nunca tinha ouvido eu tinha ouvido falar mas não tinha escutado até hoje eu comprei no escuro o cara me disse não pode levar que é uma pegada meio de cult assim os anos 80 você vai curtir eu peguei que é o Dead isso aqui é uma banda dinamarquesa e este aqui ele é o terceiro disco deles está lançado em 1989 é o No Fuel Left for the Pilgrims terceiro disco deles a banda formada em 82 e que ainda está na ativa a semelhança com o The Cult é o seguinte cara isso aqui é um hard rock que tem umas guitarras meio pós-punk então não é que seja muito igual assim mas está meio naquela atmosfera se tu botar o Love o Electric e o Sonic Temple num mesmo pacote assim sai um som meio parecido com isso aqui tanto que no Brasil conversando com os amigos colecionadores a banda vinha em coletâneas de surf music acho que produzidas pela revista Fluir que eu acho que nem existe ainda porque era a surf music nos anos 80 início da década de 90 era aquilo que os surfistas ouviam então você tinha ao mesmo tempo nessas coletâneas bandas como Australian Crawl Spy vs Spy ao lado de Rush por exemplo Tom Sauer era sempre colocado nessas coletâneas e o Dead era uma delas cara baita disco cara que bom eu tantos anos assim ouvindo música descobri uma banda nova tão boa quanto o Dead que ainda está na ativa gostei demais desse disco amei foi um dos grandes achados de 2023 esta aqui uma edição norte-americana inclusive super bonitinha aqui a mídia vem com todas as letras o CD cara baita banda para que os caras não sei se a formação mudou ou não mas eles estão na ativa até hoje o disco mais recente ele é de 2019 tá ótimas músicas aqui como Sleeping My Day Away Point of View que é sensacional tem Gal Nation que eu gostei bastante cara baita álbum baita álbum depois eu fui surpreendido por um presente do meu amigo Adriano valeu Cripa valeu valeu já recomendei várias vezes aqui para vocês conhecerem a Elemental aqui no centro de Floripa eu fiz um vídeo lá inclusive e eu gosto de ir na Elemental por dois pontos assim primeiro que é esse convívio um ambiente que tem as coisas que eu gosto que são CDs os livros os quadrinhos e a loja tem algo que a gente tinha nos anos 80 90 e 70 e não tem mais que são vendedores que sabem o que estão vendendo não é só um cara que está vendendo pode chegar sem saber nada o que quer levar dar umas dicas e eles vão vir com indicações muito boas daí o o Adri me deu esse CD aqui que é a trilha do do Corvo do The Crown isso aqui é edição alemã inclusive filme que ficou conhecido pela tragédia foi daqui no filme que o Brandon Lee acabou levando um tiro acidental e faleceu mas cara que baita trilha inclusive fui pesquisar depois essa trilha aqui foi uma das mais vendidas dos anos 90 ficou em primeiro lugar no Billboard 200 vendeu mais de 3 milhões de cópias nos Estados Unidos e qualidade para isso não falta é uma trilha que tem ela é marcada por exemplo por alguns covers a gente tem o Nine Inch Nails tocando Dead Souls do Joy Division a Rowling's Band tocando Ghost Rider do Suicide e o Pantera com com The Badge do Poison Idea mas além disso tem muitas outras bandas super importantes e muito boas como The Cure Stone Temple Pilots Rage Against the Machine Violent Femmes Helmet Jesus and Mary Chain cara é uma baita trilha é uma baita trilha mesmo presentaço que eu ganhei do Kripa e o encarte aqui bonitaço simples mas muito bonito ouvindo direto eu tinha a impressão que ela seria um pouco mais industrial mas ela não é tão industrial assim estou até afim de pegar o volume 2 que eu vi aqui no Império aqui do lado de casa acho que eu vou acabar pegando o volume 2 que eu acho que vai nessa mesma linha valeu Kripa de coração e para você excelente trilha recomendo a trilha do Corvo depois um álbum que eu tinha na minha coleção há muitos anos atrás me desfiz e agora peguei de volta porque sim porque quis de volta que é o Live at Carnegie Hall do Steve Ray Volhan cara esse álbum aqui foi gravado em 1984 para ser mais específico ele foi gravado no dia 4 de outubro de 1984 um dia depois do Steve Ray Volhan completar 30 anos ele faleceu num acidente de avião trágico em 1990 e esse álbum aqui foi lançado de forma póstuma em 29 de julho de 1997 tá como já falei é um álbum ao vivo então ele tem músicas dele e standards do blues que ele releia aqui e algumas tem naipe de metais e outros instrumentos no fundo acompanhando o Double Trouble o trio que o Steve tinha emblemático gravou os álbuns clássicos dele e que tinha o baixista Tommy Shannon e o baterista Chris Layton o disco tem participações do Gene Vogan guitarrista irmão do Steve Ray Vogan e também do lendário pianista Dr. John além de uma vocalista chamada Angela Strelly na música C.O.D demais demais não tem nada a falar não sei o que é espetacular até porque pra mim o Steve Ray Vaughan Steve Ray Vaughan pra mim cara ele foi ao lado do Hendrix e do Van Halen o cara com o som de guitarra mais original inovador e influente que eu ouvi na minha vida os três infelizmente já falecidos o único com carreira mais longeva foi o Van Halen então tudo que eu encontro eu pego do Steve Ray Vaughan esse aqui é ótimo agora uma outra pepita que veio fazer dupla outra pepita que eu encontrei esse ano que é esse CD espetacular aqui Days Men Come and Days May Go o que que é isso esse aqui é um CD irmão desse aqui até os loguinhos em cima são parecidos o que que tá acontecendo aqui gente é o seguinte isso aqui é o The Purple ensaiando em estúdio em 1975 testando o Tommy Bolin após a saída do Rich Blackmore então isso aqui é antes da gravação do Camtaste the Band que é de 76 ou 75 acho que é 76 mas enfim não importa eu sei que é antes do Camtaste the Band e a banda tá vendo se rola ou não rola com um som com o Tommy Bolin sensacional tá ele não é um álbum de estúdio entendeu é o registro das jams então a banda tá super livre fazendo as vezes jams as vezes improvisações as vezes trabalhando em versões iniciais de algumas músicas as vezes fazendo covers por exemplo tem uma versão de Status World Blues aqui tem os estágios iniciais de Drifter música que entraria no Camtaste the Band sensacional sensacional lançada pela própria Purple Records olha que bonito e o CD vem com toda a história aqui dessas sessões tá fotos um encarte grosso pra caramba tá e como eu comentei ele é irmãozinho deste outro CD porque aqui tá a parte 1 dessas jams e aqui tá a parte 2 dessas jams tá eu já tinha mostrado esse outro CD aqui há um certo tempo agora estão aqui a duplinha do barulho se não me engano isso aqui chegou a sair num CD duplo um boxezinho duplo tá cara super fã do Purple registro incrível é uma pena que o Tommy Bolin tenha falecido de forma tão precoce também vítima das drogas porque era um músico sensacional e pra fechar um álbum que eu já tinha mas a minha edição não tá muito boa daí eu tava numa ah isso que eu peguei na Elemental tá eu tava numa feira sábado agora calor ensudecedor aqui em Floripa daí tava rolando uma feira do vinil e tinha um cara vendendo CD só eu conheci que é o Marcelo Rizzati lá de Joinville que acompanha o canal inclusive batemos um papo levei ele lá na Elemental pra conhecer bem gente boa gostei pra caramba dele convidei pra vir em outras feiras aqui que eu peguei com ele esse Zappa que o Zoot Aluris eu tenho uma versão que não tá muito legal essa aqui tá perfeita como eu sempre falo as versões nacionais do Zappa lançadas pela Eldorado são ótimas são edições bem bonitonas mas o Frank Zappa é um cara que tem uma historiografia além de muito longa extremamente diversa então tem um lado satírico dele meio circense que eu não gosto eu gosto dos álbuns mais com a pegada fusion meio jazz assim voltados mais pra guitarra e com essa pegada fusion eu gosto muito do Hot Rats do Grango Azul e do Zoot Aluris inclusive eu acho que tanto Hot Rats quanto esse álbum são excelentes portas de entrada aqui é um quarteto inclusive com o Terry Bosio na bateria quem é fã de bateria sabe que esse cara é sensacional cara que tocou com muita gente incluindo o Rob Robertson da The Band Jeff Beck Mick Jagger Steve Vai Duran Duran enfim tocou muito tempo com o Frank Zappa também ele tem um pouco desse lado satírico mas ele tem muito som voltado pra guitarra então ele tem aqui um dos solos mais conhecidos e mais bonitos da carreira do Frank Zappa que é Black Napkins que é sensacional tem a clássica The Torture Never Stops com quase 10 minutos cara é um negócio meio trans assim que daí começa a ter uns gemidos no final que é muito boa tem Miss Pink Friendly Little Finger Zoot Aluris Disco Boy escasso escasso e edição linda ainda é balagem meio verdinha sensacional então esses foram os itens que eu trouxe aqui pra coleção nessas últimas semanas tá África Brasil do George Bain Achadaço do Dead aqui a trilha do The Crown Valeu Cripa Steve Ray Vaughn ao vivo Deep Purple testando o Tom Bolin e o Frank Zappa tentando ser mais acessível na medida do possível valeu diga aí se você conhece esses álbuns quer mais dicas sobre algumas dessas bandas alguns desses títulos diz aí o que você andou comprando e vamos trocar uma ideia nos comentários que é pra isso que existe a Collector Zoom pra dividir o amor pela música a paixão pelos discos dá o teu like manda pros grupos inscreva-se no canal e se você gostar mais ainda você pode se tornar membro aqui da Collector's e ter alguns benefícios exclusivos além de ajudar bastante o meu trabalho valeu e até e aí Legenda Adriana Zanotto